Em instantes, o início da paixão de Cristo de Camaragibe, a paixão dos camarais. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Um gilme para anunciar a boa nova. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No ano passado eu recebi o convite para assumir a paixão de Cristo com 15 anos de história, 13 de encenação. E desde o ano passado para cá, a gente vem tentando ocupar esse lugar e que é um grande desafio. Porque a gente quando assume a paixão de Cristo de Camaragibe, o ano passado, para a direção, tanto eu quanto Cláudia, nós pegamos a paixão com toda uma cultura do fazer, o que ajudou bastante, que as pessoas já estavam quase que no automático fazendo suas funções. E é um prazer imenso estar convivendo com a comunidade, fazer teatro com a comunidade aqui de Camaragibe. É muito bom, vendo a garra, a força e a vontade de fazer. Desde crianças pequenas, que hoje já estão fazendo outros personagens, já adultos, e novas crianças também aparecendo, é uma coisa que vai reverberar, vai vir sempre. Ou seja, é para muito tempo essa paixão. São vários fatos interessantes dessa paixão, porque ela inicia fora de Camaragibe. Então o convite que nós tivemos a fazer é ela no AI-7, que é Recife, que foi a pedido de um grupo de igreja. Então a gente achou, por que não fazer em Camaragibe e vir para Camaragibe fazer a primeira, e hoje acontece há 17 anos. O espetáculo tomou uma proporção muito grande. Hoje em dia a paixão de Cristo não é do grupo teatral Risadinha, não é da Companhia Popular de Teatro Camaragibe, é da cidade de Camaragibe. Inclusive lá está no calendário dos eventos da cidade. Então são 17 anos, na realidade são 15 anos de apresentações. Paramos dois anos devido à pandemia, 2020 e 2021, e retomamos em 2022. Mas a gente está buscando sempre o melhor para essa plateia. Essa plateia que todas as noites ela lota esta praça. A gente tem um público considerável, a gente tem um público que recebe o espetáculo muito bem, que respeita o nosso trabalho. Então eu posso dizer, olhar para trás e dizer que esses 15 anos de muito trabalho, para fazer o melhor para o público, ele vale a pena. Jesus, Jesus, procuro Jesus, filho de Davi, desde que nasci, jamais pude ver o mundo. Tu que és a luz do mundo, seja também a minha luz. Tu crees que eu posso fazer com que vejas? Deus, eu creio, Senhor, então que seja feita a Tua vontade, conforme a Tua fé. Deus de Davi e dos homens de Israel, eu vejo, eu vejo. Osana, o filho de Davi, eu vejo. Tu és o Messias e pelo Teu poder eu posso ver o mundo livre da escuridão. Mestre de Nazaré, há muitos anos estou fulgando uma doença que não tem cura. Se eu chegar perto de Ti, tocar em Sua túnica, ficar encurada, permita-me isso, Senhor. Vem, filha, a Tua fé te salvou. Estás curada do Teu mal. Senhor, Senhor, meus pecados pesam como pedras, amarradas em meu corpo. Perdoa os meus pecados. Teus pecados estão perdoados. Solta essas muletas e vem caminhar ao meu lado. Não tenhas medo, tenhas fé. O primeiro prêmio que nós tivemos quando veio para a Camaragibe foi um prêmio de 10 mil reais. E esse prêmio de 10 mil reais, existiu várias propostas. Uma dessas propostas é que fizesse uma paixão de Cristo mais moderna. Como seria essa paixão de Cristo moderna? Seria todo mundo de jeans e camisa, e essas camisas de malha, que mudaria as cores. E a gente optou por não fazer e fazer uma paixão de Cristo tradicional. Quer dizer, essa paixão de Cristo, que tem as pilastres, essa paixão de Cristo que a gente tem como referência à fazenda nova. Então, a gente queria fazer essa paixão de Cristo. 90% dos atores são da cidade, uns ou outros convidados. São gente que vem de Recife, gente que vem de Paulista, vem de Olinda, vem de Limoeiro para compor a paixão de Cristo. E sempre foi assim. E essa interação das cidades faz com que a nossa paixão de Cristo fique mais rica. Então, a paixão de Cristo é inclusão, a paixão de Cristo é resistência, é paixão dos camarais, a paixão de Cristo de Camaragibe. Este homem, quando aqui entrou, já estava condenado. És tu, o Messias, o Filho do Deus, bendito. Tu disseste, entretanto, vos declaro que sou. E tu verás o Filho do Homem, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, voltando sobre as nuvens dos céus. Tirar! 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 E o Brás pegou! Todos ouviram! Suplicitando os pais de provas, ele afirmou que é o Filho de Deus! Que necessidade de Deus e testemunhas! Qual o veredito? São 100 pessoas em cena, entre atores, figurantes, balé. A técnica é gigantesca. Então, para que a paixão de Cristo seja bonita, fique bem e que o meu trabalho, de fato, se concretize, eu dependo de uma equipe gigantesca entre iluminação, cenografia, aderecista. Bem, é gigante. E eu fico encantado com essa estrutura, com essa logística toda de tantas pessoas empenhadas em fazer o melhor para dar o melhor para, justamente, a população de Camaragibe e da região metropolitana do Recife. E é um espetáculo muito grandioso, com quase 150 pessoas, entre atores, figurantes, técnicos, contra-regras, diretor. E, todo ano, tem a cobrança mesmo do público. Quando faltam 60 dias, o pessoal fica cobrando a gente. Não vai ter, não. Vai ter a paixão de Cristo. Eles só se conformam quando passam e veem a gente ensaiando. Além da gente contar essa história desse maior ícone espiritual, que é o Jesus, refletir sobre sua obra e sobre os seus ensinamentos, conhecer os personagens que fazem parte dessa história. A gente também agrega uma família humana, além de contar essa história dessa família espiritual, que é a família dos atores de Camaragibe. É um espetáculo feito de muitas mãos. A gente não carrega essa cruz sozinho. E acho que, no final das contas, é isso que dá essa beleza toda. Daqui, da paixão dos Camarais. Vinho para os meus convidados! Que café é este que me ama? Tragam-me um manto vermelho. Eu fui o primeiro diretor, dirigir durante os três primeiros anos. Depois eu fiz Pilatos, depois eu fiz Caifás, depois eu fiz Judas. E, ao longo desses 15 anos, a gente vai trabalhando, a gente vai renovando o elenco, a gente vai vendo pessoas que foram acreditando no nosso trabalho. Eu faço três personagens. Eu faço a Mulher Leprosa, faço o Caminho da Cruz e sou uma das princesas. Então, para mim, que começou pequenininha aqui na cidade, fazendo o trabalho lindíssimo, que é a Paixão de Cristo. Eu comecei aqui fazendo vários personagens, fazendo pessoas do povo, fui o Ladrão Mal, fui João Batista também. E aí, acho que a beleza desse espetáculo aqui, que é disso da gente estar sempre rotacionando nas posições. E aí, por um acaso, em 2018, abriu-se a possibilidade de fazer o personagem do Cristo. E eu comecei, nessa empeletada aqui, de assumir esse personagem tão importante. Pretendia libertar Jesus depois da fragilhação? Depois que essa comoção se acalmasse? Maldito Caifás! Do que é capaz um homem para se manter no poder? Traga um de uma bacia com água. Me inoçam estes homens que manipulam o povo, colocando medo em suas mentes, em nome de seus deuses, para continuarem no poder? Que mal fez este homem, Pilatos! Sou inocente pelo sangue desse justo! Que seu sangue não caia sobre mim! Que caia sobre nós e nossos filhos! Que seja escrito no alto da cruz, Jesus Nazarene, Rei dos judeus! Que seja crucificado conforme a vontade do povo de Jerusalém! A paixão tem muitos aspectos interessantes, porque eu acho que o tom da direção vai mudando, sempre tem algum elemento novo, que eu acho que também simbolicamente é muito interessante para a gente que está na arte da atuação, que está tentando exercer esse ofício, que é sagrado, principalmente numa peça como essa, num espetáculo como esse. Eu acho que o principal elemento da paixão que é transformador na gente é porque a gente passa a contar a história tantas vezes da mesma história, tantos anos da mesma história, que a gente começa a ver a mesma história de vários ângulos e com outros elementos. A paixão de Cristo Camaragibe tem cenas únicas, inéditas, exclusivas dentro dessa encenação, por exemplo, a história da mãe de Judas, que não é uma história bíblica, mas que a gente traz para a paixão para contar essa história, representando todas as mães que sofrem por seus filhos. Não é só Maria que perde o filho santo, mas a mãe de Judas também perde o filho sofridor. E aí, nesse contexto todo, a gente foi trazendo novidades e novidades e novidades. Então, o ano passado, ao invés de a gente partir da tentação, já dos últimos dias de Cristo, nós tivemos a ideia de poder puxar o nascimento de Cristo aonde o anjo revela a Maria esse nascimento do Salvador, do Messias, do Jesus tão esperado. E esse ano, a gente traz uma nova cena também, que é a cena do primeiro milagre de Cristo, que é quando ele transforma a água em vinho. Estou aqui junto com a equipe técnica, somando com o pessoal para fazer o show acontecer. A gente que vem aqui dias antes, ergue tudo isso, coloca todos os equipamentos e pensa tudo isso muito previamente, fazendo a união do trabalho artístico, da direção, da produção, junto com a parte técnica, pensando em sistemas de cores, pensando em efeitos, pensando em localizações, tudo para trazer uma melhoria de uma experiência estética, para fazer com que todo esse conjunto, em união, se completando, consiga trazer a melhor experiência do sentir, do ver, para o público nesse momento. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Estou consumado. Pai! Em tuas mãos, entrega o meu espírito. Pai! 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 É sempre uma grande emoção falar da paixão de Cristo, principalmente porque é um espetáculo popular que atrai as multidões e que traz essa mensagem de paz, de amor, de renovação e de esperança. Então, para mim, é sempre muito gratificante estar aqui, seja com qualquer personagem, mas fazendo a mãe de Jesus tem um significado especial também, que traz essa mensagem dessa figura feminina tão importante e tão apaziguadora que é Maria. E o emocionante é que, por mais que as pessoas saibam a história, por mais que as pessoas saibam o que vão ver na cena e por mais que os atores e a produção e toda a equipe técnica saibam de cor e salteado, porque o espetáculo, praticamente, ele segue o mesmo script todos os anos, mas sempre é uma emoção diferente. Então, nós fazemos o espetáculo com a alma, nós fazemos o espetáculo com uma entrega. E esse ano eu estou com uma certa dificuldade de fazer a coisa, porque há duas semanas atrás eu sofri um acidente de moto e eu estava vindo para o ensaio da Paixão de Cristo. É, foi complicado, né? Mas aí, no momento que eu sofri o acidente, que eu resolvi as pitangas lá do acidente, eu já mandei uma mensagem para o diretor aí dizendo, ó, eu estou aqui, eu peguei a moto e eu estou indo para o ensaio, viu? Mas se não der, aí eu paro no meio do caminho e fico na UPA, mas se der, eu chego no ensaio, viu? E aquela preocupação toda de fazer a coisa acontecer e não deu para vir, obviamente. Eu tive que ser internado, eu passei cinco dias internado no hospital e todo mundo preocupado tentando ver quais seriam os jeitos, se eu estaria disponível para fazer a Paixão ou não, se eu estaria fisicamente bem para poder realizar isso. e graças a Deus, aos deuses do teatro, eu estou aqui inteiro disponível para poder fazer isso e também bebendo dessa generosidade das pessoas que sabem das minhas dificuldades e me ajudam nas cenas, dos guardas que têm todo o cuidado em me descer pelas escadas e não pegar pelo braço que está machucado, do Guga que fez o Cristo aqui de 2008 até 2014 e ele voltou para cá para poder revezar comigo as cenas finais porque eu não tinha condições de carregar a cruz. Então, a Paixão de Cristo, de Camaragibe, por mais que seja um espetáculo que tem 15 anos de existência, todos os anos é como se fosse o primeiro ano. A emoção para a gente é sempre uma emoção ímpar. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Paixão de Cristo, de Camaragibe, a paixão dos camarais. Obrigado.